Eu não estou disposto a esquecer seu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Está de quem não gosta de mim Jogue as mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim? Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum E vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Galera de casa, canta comigo aí Vamos cantar, vai! Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz algo em mim E eu, oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se for, se for, se for, oceano Esqueço que amar Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixa a tristeza e trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão Jamais será Pese Svero Palav refresse significa Apenas Palavras Bebe Palavras Palavras Apenas Palavras Apenas Pequenas Palavras valores Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar